Vai dar a saída ao time do Bahia. Vale muito a pena aí a sua torcida. Apita o árbitro, a bola está em jogo. Começa as emoções de Santa Cruz e Bahia, fase semifinal da Copa do Nordeste. Tentou a jogada pelo meio, a bola desviou em João Paulo Gomes. Chegou para o Alain, o árbitro deixou seguir, a posição é boa, Edgar Júnior. Passou para o Danilo Pires, bateu cruzado, defendeu Thiago. Gol! Gol do Bahia, Hernani Brocador. Dezenove minutos de jogo, torcedor do Bahia aqui no Arruda. Comemora o gol do Brocador, Hernani. Os jogadores do Santa reclamam uma falta no meio de campo, em cima do Alain Vieira. O árbitro estava muito perto da jogada, mandou seguir. Edgar Júnior para o Danilo Pires, que bateu cruzado, defendeu Thiago Cardoso parcialmente. Aí o Brocador acompanhou bem, de pé esquerdo, mandou para o gol, balançou para a rede do Santa. Não deu para o Neres afastar. Hernani, um para o Bahia, zero para o time do Santa. O Brocador voltou ao time no fim de semana no Campeonato Baiano, depois de quatro jogos sem participar no Nordestão. E está aí o Brocador fazendo o sexto gol dele na Copa do Nordeste. Bahia na frente. Vou começar com você, Wilson. O que é que você percebeu do lance no meio de campo? O Santa reclama de uma falta em cima do Alain Vieira. É, Brano. Pareceu falta. E com isso, uma falha da arbitragem. Que deixa a bola seguir e tem consequência séria, que foi o gol marcado pela equipe do Bahia. E o Santa, depois do lance no meio, se preocupou em reclamar? Foi por aí, Chiquinho? Por isso que o time do Bahia conseguiu chegar? Ou foi circunstância do lance mesmo? Circunstância, Brano. Um contra-ataque mortal. O Danilo tem essa característica de saída. Acompanhou o lance. Acompanhou o lance. O Bahia é uma equipe que marca bem na sua segunda linha e tem esse contra-ataque muito forte. João Paulo. Danilo Pires ficou. João Paulo. Queno. Grafite já na área. Queno passou entre dois. Limpou também o feijão. Bateu no canto. É o gol! 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 Gol do Santa! Queno! Aos 44 do primeiro tempo agora. A festa é do tricolor do Arruda. Queno! Em grande jogada individual. Passou entre dois. Dentro da área. Ainda limpou a jogada na frente do feijão. Bateu colocado. Tirou do goleiro. Vai empatar o jogo aqui no Arruda. Que jogadaça do Queno, Chiquinho. E se quebra esse tipo de marcação no individual. Golaço do Queno, Reimbaran. Consciente. Bateu de chapa. Golaço. Sétimo gol do Queno nessa temporada de 2016. É o artilheiro do Santa neste ano. E igualou o próprio recorde. O ano que o Queno mais fez gol na carreira foi 2013. Sete gols e chegou a esse mesmo número agora. Festa do povão tricolor. O Santa Cruz empata o jogo no finzinho do primeiro tempo. Perdeu uma chance de virar o resultado aqui no Arruda. O time do Santa. Pequeno. Está aceso no jogo. Levantou para o Arthur. Ajeitou de cabeça. João Paulo. Grafite. Tirou o goleiro. Bateu para o gol. Gol. O grafite é do Santa. Doze minutos do segundo tempo. Vira, vira. Vira o tricolor do Arruda para cima do tricolor baiano. Mais uma festa do Santa. Mais uma festa da torcida aqui no Arruda. jogada. Jogada de Queno. Terceiro dele na Copa do Nordeste. Havia quantos jogos ele não marcava, Diogo? Sete partidas. O último gol dele tinha sido no dia 24 de fevereiro. E que momento para fazer um gol em Chiquinho numa decisão como essa. Importante da confiança. Agora o detalhe da jogada, Rembrandt. A infiltração do segundo volante. João Paulo próximo ao gol. Qualidade. Deixou o grafite em condições de finalizar com perfeição. Teve vantagem no lance do time do Bahia. Seguiu na jogada Danilo Pires. Ainda Danilo. Juninho. Vem cruzamento para a área do Santa. O Ellington olhou. A bola está viva. Nery estava na área. Pênalti. Pênalti. Marcou o árbitro. Cláudio, Francisco, Lima e Silva. Marca a pênalti. Ele viu um toque de mão. A bola no braço. Me parece do Nery. A gente vai rever. Amarelo. O Ellington César. Está punindo o Ellington César. Olha aí o lance. O Ellington sobe. E toca. E aí, Wilson. Pênalti, Rebrião. Deixou de ser um movimento. Olha aí. Ele deixa de fazer um movimento natural. Ele usa o braço como uma alavanca para trazer a bola para o seu corpo. Portanto, a penalidade bem marcada. Pela Liga dos Campeões teve um pênalti que o árbitro não marcou hoje, né? No jogo Barcelona e Atlético de Madrid, que a Globo mostrou. Seria pênalti para o Barcelona. O árbitro marcou fora da área, marcou falta. E quem vai para a cobrança é Luizinho. O torcedor do Santa tenta desconcentrar o atacante do Bahia. Tiago indica para ele o canto direito. Eles se conhecem aqui do ano passado. Da temporada passada. Da temporada vitoriosa do Santa. Tiago está indicando o canto direito para o Luizinho. Partiu o Luizinho. Luizinho do Bahia. Feliz aniversário. De joelhos. E ainda um te amo, feliz aniversário. Foi dessa forma. Não quer muita comemoração não em respeito ao Santa Cruz. Luizinho. Muito bem batido o pênalti do Luizinho. Pênalti batido. O canto esquerdo alto do goleiro Tiago Cardoso. Que não conseguiu chegar. Tudo igual. 2 a 2. Houve a paradinha. Irregular. A paradinha é uma irregularidade na cobrança da pênalti. A vibração, a comemoração do Doriva. Festa do Luizinho. Segundo gol dele na Copa do Nordeste. Placar é de 2 a 2 aqui no estádio do Arruda. Agora, Chiquinho. Mais uma vez o lance. Expulso. O Lele pelo segundo cartão. Amarelo. A ver se vai fazer falta. E fez uma excelente partida. Apita o árbitro. Cláudio Francisco Lima e Silva. Fim de jogo aqui no estádio do Arruda. Jogo de ida. Da Copa do Nordeste. Da fase semifinal do Nordestão. Santa Cruz 2. Bahia também 2. O Bahia saiu na frente com o Hernani. O Santa Cruz empatou com o Keno. Virou o jogo com o Grafite. E Luizinho de pênalti. Fez o gol de empate do Bahia. O placar final de 2 a 2. Torcedor do Santa deixa o estádio. Não tão feliz, né? Teve bons momentos no jogo. O time do Santa.